Decreto para garantir mais voos à Rondônia é assinado pelo governador Marcos Rocha. Foi assinado nesta terça-feira o decreto 28.989, que altera o dispositivo no regulamento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para facilitar a operação de companhias aéreas. Com isso, elas devem oferecer voos diretos e regulares, com frequência mínima de 14 voos semanais, saindo diretamente de Porto Velho. O decreto prevê o direito ao desconto de ICMS na compra de combustível de aviação, fato que atende às expectativas das companhias que já sinalizaram interesse ao cumprimento da medida a partir do segundo semestre deste ano. Atualmente, as empresas estão atuando no estado com 10 voos diários. As empresas Latam e Gol se comprometeram a ampliar o serviço a partir do aeroporto de Porto Velho, de modo que haja conexões com aeroportos considerados hubs, ou seja, aeroportos que ofereçam conexões para diversas regiões. A Azul não entra nesta conta, porque ela atua com foco em outro requisito, que é atendimento a municípios do interior do estado por meio de alguns aeroportos. O acordo com as companhias é de que haja pelo menos dois voos diários saindo de Porto Velho para outras regiões e que a Azul continue operando nos municípios do interior. A proposta acaba com a queda de braço entre companhias aéreas e a sociedade rondoniense, fato que tem gerado inúmeros problemas para o estado. Uma vitória importantíssima do governador Marcos Rocha. Ele conseguiu, através de algumas isenções, diminuir alguma coisa nos impostos sobre os combustíveis das empresas, fazer com que elas voltem a, pelo menos, se aproximar dos voos que tinham até dois anos atrás. Nós vamos ter, em média, 14 voos por semana aqui. Vai ser um incremento importante, especialmente porque esses voos vão chegar em localidades que vai haver a condição de fazer o translado, o transbordo para outras capitais. E isso vai facilitar muito a vida de todos nós rondoniense. E esse esforço, o governador Marcos Rocha, o governador mostrou muita habilidade na negociação com as empresas que ficaram sem ter como dizer que não iam concordar, porque era essa uma das reivindicações que eles faziam. E aí, se estavam blefando, não teve como eles manterem o blefe. E, assim, o governador pegou eles pela palavra e já assinaram o compromisso e o governador assinou o decreto. E, inclusive, já chegou às mãos das companhias o decreto assinado pelo governador Marcos Rocha. Assim, a gente volta a se animar a sair de Rondônia, não só para férias, mas para cumprir compromissos profissionais. E que a gente ficava... Especialmente é importante também conversar sobre o preço das tarifas. O voo de São Paulo até Rio Branco, R$ 1.200. São Paulo-Porto Velho, que é mais perto, R$ 3.600. Isso também tem que ser conversado com as companhias. Não adianta voo e voo caro. Importante que essas coisas também se ajustem para que haja... Não é o barato ou caro, é que seja alguma coisa justa. Se é possível cobrar R$ 1.200 para Rio Branco, por que não é possível cobrar R$ 1.200 para Porto Velho, que ainda é mais perto? Mas o governador conseguiu realmente uma bela vitória. Que verdade.